A água é um dos mais preciosos recursos energéticos. A hidroeletricidade, gerada pelas barragens nos rios, é já uma das formas mais comuns de produção de eletricidade. Mas os oceanos são outra forma menos explorada de gerar energia, a partir dos desníveis de água resultantes da subida e descida das marés. O sol é outra fonte de energia renovável. Portugal tem, em média, 2.500 horas por ano de exposição solar. Há duas formas de utilizar este recurso. A energia fototérmica consiste na acumulação de radiação em coletores que a transformam em energia térmica, por exemplo, para aquecer água numa casa. A energia fotovoltaica é a conversão direta dos raios solares em eletricidade. Outro elemento natural, o vento, é também um recurso energético não poluente. A energia das massas de ar em deslocação é captada por uma turbina e convertida em energia mecânica rotacional, que é depois transformada em eletricidade. E as florestas portuguesas são também uma fonte energética. A biomassa é uma energia que resulta do aproveitamento de resíduos das matas e das explorações agrícolas. Gera calor, eletricidade e combustível automóvel. As alternativas às energias poluentes, como o petróleo e o gás natural, existem em abundância em Portugal. Preferir energias renováveis é uma forma de desenvolver esse mercado e de apostar num futuro mais limpo. A força do vento é uma das respostas ao problema das energias poluentes. Em Portugal, a exploração da energia eólica tem crescido. Em finais de março, a potência eólica instalada situava-se em cerca de 600 megawatts, distribuídos em 76 parques ao longo do território continental. Os distritos campeões desta energia alternativa são Vila Real, Braga e Viseu. O aproveitamento da energia eólica para a produção de eletricidade é feito através de aerogeradores de grande dimensão, implantados normalmente em terra, isolados ou em parques. Constituídos por torres e pás rotativas, os aerogeradores, para entrarem em funcionamento, exigem uma velocidade mínima de 10 a 15 km por hora. Com vento superior a 90 km por hora, as pás são travadas, garantindo a segurança dos mecanismos em caso de tempestade. A energia gasta para instalar, operar e manter um parque eólico é compensada em seis meses. A mortalidade das aves ou a interferência em sistemas de telecomunicações são os efeitos negativos mais apontados e podem ser evitados se a localização dos parques for adequada. A Europa é líder mundial em energia eólica com mais capacidade instalada do que qualquer outra região no mundo. Um dado positivo para o cumprimento das metas a alcançar em 2010. O contributo de 12% de energias renováveis para o consumo energético. Apostar na energia eólica é seguir os ventos de um futuro mais limpo.